Recebemos o convite da escola EMEB professora Filomena Sálvia Zupardo, que fica no bairro Filomena para visitar os alunos dos oitavos e sétimos anos, que estudaram no último bimestre os temas reportagens, notícias e como elaborar uma entrevista. Na ocasião, pude estar presente dando dicas e conselhos de como usar na prática as técnicas estudadas por eles. Foi uma manhã com muita interação com cerca de 80 estudantes e ainda tivemos a oportunidade de ver de perto os projetos realizados em sala de aula. A equipe de jornalismo da ITV Brasil e toda a emissora agradece a direção da escola e parabeniza pelo trabalho e incentivo de levar os temas que envolvem o jornalismo para as salas de aula.